Em Itapevi, o combate à dengue é permanente, mas no verão o trabalho é dobrado. A Prefeitura está fazendo mutirões contra o Aedes aegypti. Eles começaram no dia 12 e vão acontecer todos os sábados até o final de abril, em diversos bairros da cidade. Você pode conferir o calendário das ações no site da Prefeitura, itapevi.sp.gov.br. Receba bem os agentes de endemias e ajude a gente nessa luta. Não deixe acumular água em potes, confira sua caixa d'água, limpe os pratinhos das plantas e conscientize seus vizinhos. Juntos, nós podemos acabar com o mosquito.